O vídeo da campanha ilustra o drama vivido por muitas mulheres. Ela já chega oprimida à farmácia e, pelo menos por alguns instantes, consegue se distanciar do agressor. O sinal exibido discretamente na palma da mão basta para a balconista entender o recado. A polícia é acionada imediatamente e a vítima recebe o acolhimento que merece. A vice-presidente do Conselho Regional de Farmácias de Goiás reforça a disposição em ajudar. Você, mulher, vítima de violência doméstica, procure a farmácia ou drogaria mais próxima de sua casa. Mostre ao farmacêutico ou atendente de farmácia um X vermelho desenhado na palma de sua mão. Farmacêuticos e colaboradores estão preparados para receber essa denúncia, prestar auxílio às vítimas e acionar também as autoridades. A ideia é que toda mulher vítima de violência doméstica que esteja sob ameaça e vigilância do agressor, às vezes privada do uso do próprio celular para fazer uma denúncia, mesmo que seja pela internet, porque está monitorada 24 horas, possa, na primeira oportunidade que tiver, pedir socorro de forma silenciosa. Mas a campanha foi lançada há mais de 15 dias e até hoje não houve nenhum pedido de ajuda em Goiás. Não por falta de motivos, porque a violência doméstica aumentou durante a pandemia. Em março e abril, os casos de feminicídios subiram 22%, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Com o isolamento social, ficou maior o tempo de convivência em família. Isso somado ao comportamento abusador do parceiro, ao uso de álcool e drogas e ao desemprego, potencializa o risco de agressão. Esse da campanha Sinal Vermelho, que eu faço aqui na minha mão, é apenas mais um canal de comunicação que a mulher tem para buscar o auxílio, a proteção e quebrar o ciclo da violência doméstica.